4 Shake, agora vou falar uma coisa polêmica Posso pedir um copo d'água? Claro, tem aqui É bom explicar que não tem bebida Não, é água, água mesmo Água, vento Não, é água, água mesmo Água mesmo Em relação a mulher e homem, existe Você sabe que a maior doação que uma pessoa pode fazer É doar água Por causa do deserto? Por causa da falta de água? Por causa da água e vida Ah, claro, claro Continua Então vamos lá A maior parte de acusação Que o pessoal fala sobre os muçulmanos É de tratar a mulher como um ser inferior Isso tem alguma base de verdade? A relação de homem e mulher tem uma autoridade maior do homem? Como que o Alcorão fala? O que ele fala sobre isso? Deus no Alcorão Sagrado Ele fala que todos Ó seres humanos Deus no Alcorão Sagrado Nem da mulher nem da mulher ao homem Não existe Todos são iguais Porém, a religião Nesses dias Deus dá um descanso para a mulher Desobriga Ela não é obrigada Ela não pode rezar nesse período O homem continua porque não são iguais Ela tem uma característica que é diferente do homem Então nesse período ela deixa de rezar O homem continua rezando Então ela vai As regras gerais são todas Mas as questões, detalhes e especificidades são de cada um Ela trata cada um de acordo com a sua natureza física e emocional Não espiritual Não espiritual Porque o espiritual são iguais Certo? Certo E mais ainda Como o Alcorão é um código de vida Ele vai dar atribuições a cada indivíduo A cada personagem A cada pessoa O pai tem funções A mãe tem funções O marido tem funções A esposa tem funções Os filhos tem funções O policial tem funções O professor tem funções O sheik tem funções Cada um tem atribuições E todos nós precisamos Para viver em sociedade Precisamos ter uma organização Essa organização Precisa de uma liderança A liderança A liderança não significa que o líder é superior a mim O fato das minhas atribuições Terem mais visibilidade do que as suas Não significa que eu seja melhor do que você Porque o melhor Entre as pessoas É o mais temente a Deus É o melhor nas boas ações É o melhor na fé É o melhor na prática do bem Esse é o melhor para Deus Nas questões sociais Na organização social Cada um tem as suas atribuições O marido tem atribuições A esposa tem atribuições Na sociedade Dentro da família As atribuições As atribuições do marido São de capitão De líder De protetor da mulher Na sociedade A mulher A maior atribuição dela É de educadora Perfeito? Papéis não podem se misturar Apesar Substituir Apesar Da mulher Ter a liberdade De poder ser uma empresária Mas não é A função essencial dela Nem a obrigação dela Então o sustento da família É do marido Essa é A principal A principal Responsabilidade do marido Mas se ele sofre um atribuições E a mulher tem que trabalhar O que eu estou falando é que A principal Tarefa do homem É o sustento Sustento da família Material Emocional E intelectual Perfeito? E proteger A família A mulher De educar Os filhos Estar ali Orientar E muitas vezes A mulher Educa até o marido Ela é educadora Ela é a base Da sociedade É a base Da família Isso não Impede que ela Tenha o direito De trabalhar Ela pode trabalhar No que ela quiser Sim Mas ela não é Obrigada a trabalhar Ela está desobrigada É a obrigação de quem? Do marido Do marido Eles podem Por uma questão De organização Trocar os papéis De comum acordo Sim, pode Certo? A mulher Minha esposa Tem um tino Empresarial Fantástico E eu tenho Um tino Educacional Ela pode Assumir A parte De empresarial Tocar a empresa E eu cuidar Mais da educação Dos filhos E tal Pode 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 Isso é uma questão Que vai Das Do acordo Do casal Isso Coloca o homem Acima Ou abaixo da mulher Ou a mulher Acima Ou abaixo do homem Não Isso é uma questão De atribuições E de organização Social Cada um tem a sua função E cada função É importante O papel do marido É importante O papel Da esposa É importante O papel dos filhos É importante O papel do gari É importante O papel O papel Do prefeito É importante O papel Do empresário É importante O do trabalhador Do funcionário É importante Todos eles são importantes Todos são essenciais Não existe superioridade De um É submisso ao outro Não Você tem Uma organização Social E hierarquia Respeito a hierarquia A minha função É liderar Ok E Então o liderado Ele vai respeitar As ordens Dentro de uma empresa O funcionário Não vai chegar E falar Hoje eu acordei Com uma vontade De ser o CEO Dessa empresa Eu vou lá Eu vou sentar Na mesa dele Não funciona Mas a mulher Não é subjugada As vontades dela Isso é parte da mídia Mas se for Se as vontades Foram diferentes Ela não concorda Com uma decisão Do marido Ela não pode Tomar a decisão Sozinha não Sozinha Não, não pode E nem o marido Toma decisões Sozinha Porque eles têm Eles têm uma empresa São sócios São sócios Essa empresa Só funciona Com dois sócios Não funciona Com mais sócios Nem menos sócios Só com um dono Tem que ter dois sócios O marido A esposa O pai de família Mas se o marido Vamos mudar Eles têm que chegar Eles têm que chegar E ela fala Não quero ir Eles têm que chegar No acordo Porque os dois Têm vontades Os dois Têm Necessidades Necessidades Depende Do Do que O casamento É assim Sociedade É assim Claro O quanto Eu estou disposto A ceder Para o bem-estar Dessa empresa Dessa família Do meu bem-estar Eu quero ser feliz Ou quero ter razão Então Isso é do homem E da mulher Por isso que Deus Ele fala Não existe Superioridade Do homem A mulher Nem da mulher Ao homem A não ser Na fé Perante Deus Deus ele olha A sua fé As suas boas ações Nas questões Sociais Ele fala Olha O papel essencial Do marido É esse Da mulher É esse Ah eu quero Mesclar um pouquinho Não tem problema Tão de comum Acordo Ok Agora Por que Porque num Num determinado Momento Que as Os papéis Se perderem E as pessoas É Se perderem Mesmo As pessoas Não encontrarem Mais A Os papéis Se misturarem Agora eles não sabem Mais Quais são as Atribuições O islam Ele vai falar Olha As principais Eram essas Vocês tem que Voltar pra cá Esse é o mínimo Necessário É aqui A partir Vamos resetar Ok Se forem resetar Vocês vão chegar Nesse aqui Nessas atribuições Existe Cada um fez O seu papel Cada um Porque Eu só posso Fazer o papel Do outro Se eu fizer O meu Deu O meu O meu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho